A gente vê, de fato, principalmente quando a gente olha para os títulos privados, privados não, perdão, os títulos públicos com taxas tão altas como estão agora, o governo a gente sabe que ele se refinancia e vai empurrando essa dívida para frente, o fato é essa explicação que você trouxe ali do tamanho da nossa dívida pública. Quando a gente olha para um mercado de crédito privado, a gente está vendo bastante empresa indo a mercado através de se refinanciar, buscar capital até mesmo para se reinvestir, para crescer, para gerar emprego, mas os spreads estão menores porque tem um número maior e tem ali, de fato, uma competitividade muito grande, quando você olha para esses títulos públicos versus as possibilidades dos spreads pagos pelo privado. Como que você enxerga também essa concorrência que a própria questão da dívida acaba tendo ali, até mesmo com o mercado de crédito privado, tirando essa possibilidade de muitas vezes as empresas que poderiam fazer o nosso PIB crescer, gerar emprego, trazer, de fato, um crescimento real, não estão conseguindo? Não conseguem, porque o risco soberano ainda é visto como um risco menor frente a de determinadas empresas. Agora, claro, chega num ponto em que, a depender da empresa que você está olhando e o risco soberano do país que você está olhando, vale mais a pena a empresa do que o risco, numa mesma taxa. Ou seja, para você emprestar, digamos, para uma, sei lá, uma emissão privada do Itaú versus risco soberano da Venezuela, é claro que você vai para o Itaú. Então, ainda o risco soberano no Brasil, ele é muito mais bem visto do que um crédito privado de empresa média que está captando, mas que tem demanda. A gente vê um mercado brasileiro de capitais amadurecendo. Mas quando nós olhamos sobre esse ponto de vista que você falou, é importante que as pessoas tenham em mente que o governo é um grande concorrente com o dinheiro disponível. Ele é um grande causador, não apenas das curvas de juros crescerem, mas da taxa de juros cobrada pelos bancos, ali no balcão, subirem. Porque grande parte do dinheiro disponível é tomada pelo governo para, obviamente, fechar as suas contas. Quanto mais ele gasta, mais ele precisa captar esse dinheiro. Só que o dinheiro, ele é um recurso finito. Afinal de contas, você não pode imprimir a torta e direito que você leva à inflação. Então, aquele recurso que está disponível para ser emprestado pelos bancos, grande parte o governo toma para fechar as suas contas. Com isso, sobra um capital menor para o investidor ou tomador de crédito privado ali no banco tomar. E esse capital com uma abundância menor, com uma escassez maior, a taxa de juros sobe. Então, o governo é um grande causador disso tudo, que ele aponta o dedo para os outros, culpando os outros. É claro, é o método deles, é a metodologia que eles usam, terceirizar a responsabilidade. Mas muitos não analisam que ele toma para si grande parte do recurso disponível. E, claro, sobra menos para as empresas, que aí precisam pagar uma taxa maior para ter capital para ela. Isso endivida mais a empresa, que acaba diminuindo a margem de lucro. E aí a gente entra nessa dinâmica perversa brasileira.